As margens do rio Tocantins vive um povo conhecido por rir muito, os Kraô. Hotchua é o palhaço sagrado muito respeitado pela tribo. Hotchua 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 Doi Cobs Doi 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Preservando a maior área contínua de cerrado brasileiro, os craôs são conhecidos como os senhores do cerrado. Os caros são conhecidos como os senhores do cerrado. Os caros são conhecidos como os senhores do cerrado brasileiro. Os caros são conhecidos como os senhores do cerrado brasileiro. Uma tribo que não entende o desamor entre vizinhos e respeita o bem-estar do próximo. Ruchwa, 17 de fevereiro nos cinemas.